E aí turma, tranquilo? Deixa sua curtida e se inscreva aqui no canal porque o Nicola recebeu uma pergunta de um cruzeirense em relação aos investimentos do Ronaldo na temporada de 2024. Ele ainda indagou que o Ronaldo pode estar segurando dinheiro para comprar o Matheus Pereira que tem contrato até o meio do ano de 2024. E o Nicola respondeu assim. O Ronaldo prometeu um cruzeiro mais audacioso no mercado, mas ainda não colocou a mão no bolso nas contratações. Será que está segurando para comprar o MP, o Matheus Pereira? Eu não compraria o Matheus Pereira. Acho jogador que eu esperava muito do Matheus. Ele entregou bem menos do que eu achava, embora seja o mais diferente do elenco. Havia sido comprado pelo All Willow por 20 milhões de euros. Entendo o que você fala, concordo, mas acho que o nível das contratações nesse ano melhorou. O cruzeiro buscou um Dineno que é centroavante matador. Buscou o Romero que é um cara que acerta meio campo. Quem mais? Esses são os dois principais, né? Estou esquecendo de alguém, mas daqui a pouco eu lembro. Verdade seja dito, o Matheus Pereira é um jogador muito bom. Jogador de Premier League. Deitou grandes times aí de Londres. Mas todos os jogadores que chegam no cruzeiro e em outros times precisam de adaptação. Ainda mais com uma temporada turbulenta que nem é aqui no Brasil. O calendário pega fogo. Fora que o nosso time ano passado e nesses últimos anos era limitado para baixo. Deem tempo a tempo, turma. E se der tudo certo e o Ronaldo conseguir pagar a bagatela, não sei como, né? Talvez com a ajuda de um investidor, talvez. O Matheus Pereira tem tudo para dar certo aqui no cruzeiro. Basta dar um time bom para jogar com ele. O que vocês acham da minha opinião e do comentário aí do Nicola? Deixa sua curtida, compartilha e se inscreve aqui no canal. O de 4.0 para o City vencer o Newcastle. Você não ouviu errado. A Betfair é parceira do Cruzeiro e do CDD. Pode quadruplicar o seu valor apostado. Não perca essa grande chance. Só perde quem é bom. Clique agora no link do comentário fixado e aproveite essa e mais ofertas. Voltando a falar de ontem, entrevista coletiva, Toga da Raposa 2. Perguntei ao Gabriel Verón a respeito dessa oportunidade de estar retornando ao Brasil, né? E como é que ele está psicologicamente? Como é que ele espera aí essa oportunidade que o Cruzeiro está dando a ele para que ele retome o seu futebol? Que é jogador de seleção brasileira, é um jogador muito talentoso, mas enfrentou sérios problemas de lesões aí, né? No caso, no ano passado, enfim, com a cabeça no lugar, joga. Olha o que ele falou. Estou me sentindo muito feliz de poder estar aqui. Agradecer primeiramente o Cruzeiro, né? Pela oportunidade, pela confiança. Eu vou ser um cara muito grato por isso. É um momento muito... Não vou dizer complicado, mas... É uma nova fase para mim, pelo fato de eu ter tido muitas lesões. E creio que é um recomeço, né? Nesse momento. E por isso, quero agradecer pela confiança de todos. Estou me sentindo com a sensação muito feliz de poder voltar ao Brasil e voltar num clube grande quanto o Cruzeiro, né? Então, estou voltando com muita seriedade. É uma nova fase para mim da minha vida, como falei. E espero que possa dar a volta por cima, assim como todos esperam de mim, como já mostrei muitas vezes. E que possa ser um retorno muito vitorioso para mim e para o clube do Cruzeiro também. Em nome de Jesus, tá? Quem também falou ontem foi o Rafa Silva, velho conhecido do Cruzeiro. Eu perguntei para ele a respeito aí. Como é que ele achou, né? Como é que ele encontrou a toca da raposa? Se está bem diferente de quando ele saiu. E virei para ele, padrinho, na cara, olhei o olho no olho e falei Senhor Rafa, e aí, como é que está a expectativa para bater uma? Continência para a torcida do Cruzeiro na comemoração do gol. O que ele falou aí? Batei uma continência de calma. A estrutura está muito melhor, melhorou muito ainda desde que eu saí. E o ambiente está saudável, está tranquilo, todo mundo alegre. A comissão técnica também que chegou, pô, está de parabéns. Trata de todos super bem. E a adaptação vai ser tranquila, né? Pelos treinamentos que eu já participei. E creio que não vamos ter dificuldade com a adaptação, com a língua, que a gente consegue entender também tranquilo quando ele fala. E espero logo estar dentro de campo, já ansioso, me preparar bem primeiro para poder chegar dentro de campo e dar o meu melhor. E se Deus quiser, fazer muita continência para a torcida. É isso aí, grande Rafa Silva, um cara que estou apostando muito nele nessa temporada, Milton. Não, sem dúvida nenhuma. Eu achei que você ia falar não, com certeza. Eu parei na hora porque vocês iam me zoar. Não, com certeza. Mas olha só, eu acho que o Rafa Silva é aquele jogador que, o torcedor, por exemplo, você é aquele cara que briga, chega, sabe fazer gol, ele... Depois que nós vivenciamos um time que não fazia gol, cara, que foi esse... E diz que você gosta muito dele, né, ex-presidente Bolsonaro. Você gosta muito do Rafa Silva, que bate continência. Tá ok, bate continência, tá ok. É isso aí, pô. Aí o que acontece? Ele é aquela esperança do torcedor do Cruzeiro de muitos gols. Ele juntamente com o Dineno, né, e quem sabe também o Gabriel Verão aí. Então, para. Ô gente, por favor, filma o Milton, para quem está no rádio. O Milton está igual um véizinho. Chega para trás, chega para trás. Abaixa a ferrinha. Tira na... Isso, vira para cá. Ele está na cadeira. Ele está com uma almofadinha na cadeira. Igual aqueles véizinhos que não conseguem encostar as costas. Ô, Guilherme, que final de carreira que você está. Por que eu estou com essa almofada de velhinha aqui atrás? Isso, o que é que você está? Porque a cadeira está quebrada. O senhor quebrou outra cadeira? Não, ela já estava quebrada. Se eu tiro aqui, eu vou lá para trás. Que legal. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. Lucas Romero. E por falar no Lucas Romero, você sabe que a 98 não dá bobeira, né? Aqui o Milton peida na mancheira. O que é que rola? O Romero gosta daquela música. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não gosta? Não curte? Ah, mas a 98 também adaptou essa musiquinha para o Lucas Romero. Para você, perruça, é... 98! Adelante, Cruzeiro. E aí, galera do Cruzeiro. Aqui é o Patrão Gordão e vou mandar uma direta para vocês aí, ó. Pode comemorar. O Romero é nosso, é do cabuloso. Cruzeiro! Aí, nação azul, vocês viram que o Romero voltou para o Cruzeiro, mano? Então a gente vai ter que lançar o som. Mas aumenta o volume que essa ficou brava. Aí, perro, escuta essa. Ô, torcida, eu quero te ver contente. Lucas Romero fechou com a gente. Que na raposa, confesso, tu tem moral. Meio campo do Cruzeiro. Perro, 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 ele é mau. Perro, 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 ele é mau. Perro, perro, perro é animal. Aqui é o Patrão Gordão dando aquele recado. O Romero é cabuloso. O Romero é nosso aí, valeu? Ô, torcida, eu quero te ver contente. Lucas Romero fechou com a gente. Que na raposa, confesso, tu tem moral. No meio campo do Cruzeiro. Perro, ele é mau. No meio campo do Cruzeiro. Perro é animal. Perro, 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 ele é mau. Só vinte e nove reais pra você ter acesso a centenas de treinamentos completados. pra turbinar teu cuirco. É isso que você recebe assinando a Cyberclass. Com um treinamento você já pode começar a ganhar dinheiro na semana que vem. Tem muita gente já conseguindo isso. E agora é sua vez, né? Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade.